Fala galera, aqui Kim, fala aí, Yoshi 10, eu tô aqui em Parnamirim galera, isso aí família, vou dar uma acelerada aqui, passar do carrinho, eita, vim com meu primo família, botar a placa da popzera dele, ele vem ali atrás, não dá pra vir porque ele tá por trás desse carro. E aproveitei galera, pra botar o, renovar né, o seguro da minha Factum, e galera, é muito importante ter seguro na sua moto, é muito importante cara, depende da sua moto, meu primo também já botou seguro na pop dele, principalmente no nosso caso, eu não vou nem dizer principalmente no nosso caso, porque vale pro âmbito geral, eu viajo né, mas também quem trabalha de moto tem que ter cara, Tem que botar o seguro, porque pô, o negócio desse é muito caro, de repente alguém vai e leva, pô, o cara fica só tendo que pagar ou perde todo o dinheiro aí, é chato meu amigo, é ruim, entendeu? Entendeu? Então, fui lá, renovei, aqui que aqui o trânsito é um pouco complicado, bora, fui lá, renovei, entendeu? Mantei aqui no cantinho pra ele poder vir, renovei o seguro da facteira, no caso é seguro contra roubo, incêndio, proteção a terceiros, entendeu? Rastreador, 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 ó galera, ele vem ali, ó, não sei se dá pra ver, é pop, rastreador, entendeu? O dele também tem a mesma coisa, porém o dele não tem rastreador, tem a seguradora aqui, parece que moto 150 é obrigatório, 110 já não é. E eu só não botei pra segunda moto, porque como eu não trabalho com a Factum, uso só apenas pra viagem em si, então, pra mim não ia fazer muita falta, sabe? Vou parar aqui que ele vai abastecer a poposa dele, beleza? Olha a poposa aí galera, dá uma paradinha aí, dá uma paradinha aqui né, enquanto ele abastece a moto dele, beleza? Volto já família! Pronto galera, tá aqui abastecendo, vamos pegar o finalzinho aí do abastecimento. Estamos aqui em Parnamirim galera, cidade trampolim da vitória. Já vou pedindo aí, quem não for inscrito família, se inscreve aí pra ajudar o canal a crescer, beleza? Deixar essa família cada vez maior, ok? Já deixa o like caso esteja gostando né, do vídeo, beleza? Comenta aí embaixo, essa daí é a Honda Pop 110i ó, sendo abastecida nesse momento. Segundo abastecimento dela, o primeiro tá no vídeo que eu gravei né, da saída, vou deixar aqui em cima o cardzinho, pra quem quiser ver. Beleza? Esse aqui é o segundo dela. Facteira aqui, a segurada né? Agora podemos andar aí à vontade. Beleza? Pop 110i abastecida. Vai! Oi? Sim, é o troco né? Isso aí sem o troco não dava né? Topzinha nela, boa né? Valeu! Vai na frente! Agora vamos no sentido da Maria Lacerda, Nova Parnamirim, beleza? Agora quem vai deitar aí à frente é meu primo, porque ele sabe o caminho, eu não sei pra onde que é que nós vamos. E é isso aí família, é como eu digo né, tem que ter seguro cara, tem que ter, tem que ter seguro. Tu anda mais sossegado, entendeu? Tu, não tem, tipo assim, não tem dor de cabeça. Não tem bronca, sabe? Eu acho que é muito válido colocar seguro na moto. Posto Ipiranga. Vamos só até ali na frente, viu família? Sei que você daqui já colocou o rastreador, da outra vez tinha botado seguro e não tinha botado o rastreador. É dose né? Tava incluso. Vamos entrar aqui agora na BR-101. Se ligar aqui. Viaduto família, pra quem não sabe, pegando por aqui você vai pra Macaíba. Você pega a rodovia que vai sentindo a Mossoró. Terra do meu brother, Alisson. Alisson HD Motovog. E, na nossa direita, seguimos para Natal. O aeroporto família era ali ó. Quer dizer, ali ainda é um aeroporto né? Só que agora, ali, ali. Só que virou a base aérea. Quer dizer, era também a base aérea. Só que agora ficou o uso exclusivo da força aérea né? Mas ali que era o... O aeroporto aqui de Natal, que do meu ponto de vista era um dos melhores né? Gostava demais. Era pertinho né? De onde eu morava. E de lá você viu os aviões pousando. E era topzera demais. Beleza? Vamos aqui comigo. Motovlogzinho raiz. Comecei falando né? Do... Da importância né? De você botar o seguro. Até porque você fica protegido né? Você não tem a dor de cabeça né? Você pode viajar sem bronca. Sem dor. Opa, desculpa aí galera. Solou sozinho. Você pode viajar sem ter dor de cabeça. Ok. Já vou deixando aqui galera. Meu salve aqui. Aproveitar enquanto a gente chega ali na Mariana da Cerda. Posto Dudu. Deixar meu salve pra... Eliane Lins. Não sei se é Eliane ou é Eliane. Qualquer coisa eu boto aqui embaixo. É um dos dois nomes. Começou o canal ainda há pouco né? É um canal recente. Os vídeos que eu cheguei a assistir a dela. Gostei. São vídeos com aquela pegada bem caseira sabe? E que deixam... Sei lá cara. Não sei nem explicar. Tinha o link dela aqui em cima. Do canal dela. Que aí vocês vão entender. Mas tipo... É aquele sentimento de casa sabe? De família. É interessante. Primeiro vídeo dela. Tanto é que o primeiro vídeo foi ela mostrando a casa. Casa dela. Ela é do interior do Rio Grande do Norte. Ok. Eu sempre possível. Tô focando na galera aqui do RN. Não desmerecendo a galera dos outros estados. Beleza. Galera de Alagoas. Galera de lá de Pará. No Brother Leandro. Galera lá da Bahia. Como Lil, Líper Cursa. Entendeu? De outros estados. Mato Grosso. Como o... 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 São Paulo. O Brother lá de São Paulo. Que é o... 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 Ah, agora deu branco. O nome dele. Vou botar aqui embaixo. Beleza? Deu branco agora. Que eu acompanho o canal. Pô. Pro Declarão é complicado. Brother lá do Rio. Meu conterrâneo. Também. Ah... Fabiano da MT. Dessa vez eu acertei. Fabiano da MT. Porém meu foco também é falar, né? Mais da galera aqui do estado, né? Mostrando o potencial. Até porque cada um faz um negócio. Mostra o negócio. Tem um ponto de vista diferente. Beleza? Brother Alisson HD Motovlog. A galera lá de Mossoró em peso, né? Falando. Por que são muitos nomes. Também destacar aqui. Jackson Motovlog. A própria Eliane, né? Que ela... Que ela... Embora não... Não seja um canal de Motovlog. Ok? Só destacar um canal dela. Não é de Motovlog. É mais um vlogzinho normal. Um vlog, né? Um vlog, não. Um vlog. Um vlog. Ela mostrando praticamente o dia do dia dela. Se é um vídeo assim, posso dizer, meio aleatório. Por exemplo, primeiro fui mostrando a casa dela. Segundo, falando... Ensinando, né? Um prato. Que diga-se passagem. Eu não gostei do vídeo. Porque eu não pude comer a comida. Só assistir não é bom. Eu prefiro quando eu tô comendo também. Tô brincando, galera. O vídeo é bom. Mas... Quando o cara come é melhor ainda, né? Vou entrar aqui. O segundo foi ela mostrando lá o sítio. O sítio é fazenda do pai dela. Que é um tipo... Que é tipo assim. É um lugar que dá... Você dá vontade de ir lá, sabe? Conhecer. No interior do RN. Se eu não me engano, lá é a região do Ceridó. Eu não estou falando errado. Se ela estiver assistindo esse vídeo, me corrija aí embaixo. Beleza, Eliano? E... Vamos entrando agora aqui na Maria Lacerda. Vou seguindo aqui o meu primo. Que ele sabe pra onde nós estamos indo. Que eu não sei pra onde eu tô indo. Sei que eu vou pra algum lugar. Pra onde, não sei. Olha, ligando um piscante da hora. Olha, meu filho. Correndo no canto errado. O trânsito daqui é mais apertado, galera. Às vezes mais atenção. E vamos seguindo aqui. Só não vou ser mais ligeiro. Porque eu vou com ele aqui. Com o meu primo. E ele está amaciando o motor da moto. Quando vocês estiverem amaciando o motor da moto, galera. Não é pra dar... Como a gente diz aqui, dá cacete. Entendeu? Botar pra descer na moto. Moer ela toda. Não. Se você fizer isso, galera. Pode dar problemas futuros. Ok? Eu já fiz isso. Quando eu era mais novo. Numa outra moto que eu tive. Que eu tirei da concessionária e tal. Eu fiz isso no início. Eu era jovem. Eu fiz isso. Mas não é recomendado, sabe? Nessa daqui, na Facto, eu fiz do jeito que mando manual. Então, sempre. Respeitem o manual. Siga com ele. Ok? É ele que vai dizer. Aí, do jeito certo. Aí você não vai ter dor de cabeça no futuro da moto, né? No futuro. Ainda que você for usando. Ok? Você vai usar ela bastante tempo aí. Sem ter eventuais dores de cabeça. Seguimos aqui. Tá de boa. Tá pescando, tá gravando. Essa daqui é a Avenida Maria Lacerda, galera. Em Nova Parnamirim. Estou ainda no município de Parnamirim, viu, galera? Mas, praticamente, aqui é um bairro de fronteira com a capital. Por isso que é esse trânsito todo, viu, galera? Aqui o trânsito é pesado. Se eu não estivesse com o meu primo, já estava lá na frente. Mas, vou com ele aqui. E vamos seguindo. Ele com esse piscaí ligado. Deve eu agora. Rapaz. Tinha uma caixa aqui, ó. Uma agência da caixa. Com caixas eletrônicos parados. E vamos seguindo aqui. Um motovlogzinho aqui meio aleatório. Meio aleatório não, né? Porque eu já falei. Já falei, né? Com relação à questão do seguro. Já falei com relação à questão do... O salve mesmo também. Lembrando. Tentando fortalecer a galera do RN. Não posso me esquecer do meu brother. Valdo do canal Moto Panorama. Beleza? Brotherzão lá de pipa. Lembrar também aqui de... Jefferson 07. Ok? Ali da zona norte. De Natal. E é isto aí, família. Vou ficando por aqui. Valeus. Falou. E... Fui, galera. Valeu. Fui. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri